Não pede pra parar Não pede pra parar Não pede pra parar Vem me agarrar Me faz delirar Quero te demorar Então vem me dar É que eu morro de vontade de você Traz champanhe Traz em me enlouquecer Pega o chantilly Na hora de sentir prazer Tira a roupa e faz Coisa de alucinar Me faz delirar Então vem me dar Quero te demorar Só você me dar Não pede pra parar Mas a blusa me usa Só não pede pra parar Compo mais quente Deixar molhada Brincar Uma mordidinha louca Me dá Manda nossa música tocar Saga na boca Me sobe uma coisa boa Me dá Tentamento bom Imagino um milhão de coisas Sei lá Dentro da boate Na cama do caô Enquanto não pede pra parar É só você que sabe me dar Você me dá Me faz delirar Você me dá É que eu morro de vontade de você Traz champanhe Traz champanhe Traz champanhe Traz champanhe Traz champanhe Traz champanhe Na hora de sentir prazer Tira a roupa e faz Coisa de alucinar Vem me dar Quero te pegar Vem me dar Só você me dar É que eu morro de vontade de você Traz champanhe Traz champanhe Traz champanhe Traz champanhe Traz champanhe Na hora de sentir prazer Tira a roupa e faz Coisa de alucinar Vem me dar Te pegar Então vem me dar Só me dar Só você me dar Só você me dar Me faz delirar Só você me dar Tira a roupa e faz Juntos A CIDADE NO BRASIL